Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br. Bem-vindos à História da Apple, é o nono capítulo, para a gente dar sequência ali. No capítulo anterior a gente falou a respeito do grupo de trabalho do Macintosh, o primeiro Macintosh, estava se formando, ainda estava no comecinho. E a gente vai, a partir dali, desenvolver esse nono capítulo aqui com vocês. Então a equipe começou a aumentar, muita gente chegando para começar a trabalhar e tal. Eles tiveram que sair daquele edifício que eles estavam perto de um poço de gasolina e acabaram voltando para a Bentley Drive, que era a sede da Apple naquela época, lá em meados de 83. O Jobs tinha rédea firme, rédea curta, com a contratação principalmente para a equipe do Macintosh. Então ele fazia perguntas esdrúxulas, saia completamente do padrão das entrevistas. Ele fazia o entrevistado, o candidato, jogar Defender, esse joguinho que tinha na época, que era viciante, o Burrell Smith era viciado nesse jogo e tal. Então ele tinha um relacionamento interpessoal muito complicado. Ele queria colocar as pessoas em situações constrangedoras para poder ver qual era o caráter de cada uma delas. Só que isso acabava deixando um pouco constrangidas as pessoas. Então ele acabava por derrubar todo mundo e conseguia também ao mesmo tempo reerguer todo mundo. Então o que eles faziam? Todo semestre eles saiam, a equipe toda, ou a grande parte da equipe, e ia para um retiro, num hotel, num resort, ficar um, dois dias ali descansando. Então em setembro de 82 eles foram lá para o Pajaro de Unes em Monterrey e aí fizeram as reuniões lá e o trabalho de descanso também lá. Então o Jobs sentava na mesa e falava com as pessoas, olha, não façam concessões, seria melhor perder o prazo do que lançar alguma coisa errada, a viagem é a recompensa. Então aquele papo todo zen, estava no começo do trabalho, aquela coisa. No retiro seguinte, que já foi em janeiro de 83, no mesmo mês do lançamento do Lisa, que eles já estavam atrasados, lembra que a gente falou no capítulo anterior, tanto que ele pagou a multa para o Raskin, a multa não, a aposta lá de 5 mil dólares. Então já era janeiro de 83, eles estavam num outro retiro, e aí o Jobs já mudou a linha, falou, olha, os verdadeiros artistas lançam o produto, então não vamos ficar ensaboando aqui não, vamos tocar, tem que fazer o negócio acontecer. Os nervos estavam a flor da pele naquele momento, eles estavam atrasados, as coisas tinham que acontecer. E naquele dia do lançamento do Lisa, daquela coletiva de imprensa e tal, o Atkinson ficou um pouco de lado, ele não respondeu perguntas a respeito desse novo Mac e tal, foi só o Jobs que falou. Ele ficou com orgulho ferido e foi falar com o Jobs lá, falou, pô, eu tô chateado, eu quero sair fora, eu quero me demitir e tal. O Jobs ficou irritado, porque ele falou, cara, não tenho tempo para esse xilique agora, para tratar disso agora. Aí o Jobs pegou uma garrafa, deu uma batizada lá no protótipo do Macintosh, e a galera foi curtir, né, todo mundo pelado na praia, fazendo mó bagunça, mó agazarra, né, ouvindo música alta no hotel, enfim, fizeram mó bagunça, né. E o hotel, que é o Hotel La Playa, em Carmel, pediu que eles nunca mais voltassem lá, tipo banda de rock'n'roll, né, que destrói os quartos de hotel. Voltando lá para São Francisco, o Jobs nomeou o Atkinson como Apple Fellow. Apple Fellow é uma categoria que tem uma nomeação que você recebe dentro da Apple, onde você recebe um aumento de salário, opção de compra de papéis, de ações e tal, e você pode escolher qual é o projeto que você quer trabalhar. Então é bem legal, você fica bem aberto, né. Então naquela época o Atkinson foi nomeado como Apple Fellow, e o Jobs prometeu que toda vez que abrisse o programa MacPaint, viria uma tela de splash de abertura dizendo MacPaint by Bill Atkinson, até com o desenhinho dele, que era engraçado na época, né. E o MacPaint, para quem não sabe, ele é o pai aí do Paintbrush, né, do Windows, quem nunca brincou com o Paintbrush do Windows, mas esse aqui foi o que começou por conta do Bill Atkinson, né. Bom, o que que acontecia naquela época? Estava tendo uma rixa muito grande entre as equipes dentro da própria Apple, a equipe do Apple II, a equipe do Lisa e a equipe do Macintosh, né. E o Jobs dizia, é melhor ser pirata do que entrar para a marinha, né. Então essa frase aí ecoava nos corredores e tal, e um dos funcionários, o Steve Capps, ele levou isso ao pé da letra, ele pegou uma bandeira, fez uma bandeira pirata com a ajuda da Karen, colocou o logo da Apple coloridinho no olho, como tapa-olho, e hasteou no mastro lá no topo do edifício da sede da Apple. Olha que maluco, né. Então, como é que estava a situação lá dentro, era realmente muito maluco, né. Ao mesmo tempo, a Apple tinha uma divisão, vou contar uma historinha paralela para a gente se encontrar lá na frente. A Apple tinha uma divisão de dispositivos de armazenamento, e eles estavam desenvolvendo aquele disco de 5, 1 quartos, né, 5 polegadas e 1 quarto, aquele disquetão molengão que a gente tinha antigamente. Eram chamados os Twigs, né, disco Twig. Então a Apple tinha esse código para o programa do Twig, mas estava cheio de defeito, o Hertzfeld estava penando para poder conseguir trabalhar com ele dentro do iMac, desculpa, do Macintosh, né. Eles não tinham disco rígido, não tinha armazenamento interno na máquina, né. E aí o Bob Belville, ele virou, que era o chefe de engenheiros de programação do Mac, virou para o Jobs e falou, olha, a Sony tem um protótipo de um disquete de 3,5, aquele famoso disquete mesmo, né, que a gente conheceu. É uma outra opção, a gente poderia falar com eles. Aí o Jobs pegou o Belville, pegou o Rod Holt, que fez a fonte comutável, e os três foram lá para o Japão para falar na Sony e falar numa empresa chamada Alps Electronics, que é a Alps que também já tinha fornecido peças e produtos ali para a Apple, né, para o Apple II. Então como o Jobs conhecia, ele deu prioridade para a Alps, né. Chegaram lá, o pessoal falou, meu, a gente não tem nada, né, a gente não tem nem protótipo para oferecer, mas a gente consegue fazer, os japonesinhos falando lá. O Jobs achou que beleza, que eles iam dar conta, mas o Bob Belville ficou em pânico, ficou desesperado. Assim que ele chegou nos Estados Unidos, ele chegou para o Markle e falou, olha, os caras da Alps disseram que vão entregar a unidade de disquete, mas eles não vão conseguir, eu preciso fazer o trabalho junto com a Sony, só que o Jobs não quer. Aí o Markle falou, faz o trabalho em paralelo sem que o Jobs saiba. Então os dois combinaram isso. E aí o que eles fizeram? A Sony enviou um engenheiro deles lá para a sede da Apple, é o famoso Hidetoshi Komoto, ou o Mr. Flop Disque, o Sr. Disquete, né. Por quê? Esse cara chegou lá na sede da Apple, mas o Jobs não podia saber que ele estava lá, porque ele tinha conhecido esse cara no Japão. Então toda vez que o Jobs entrava no escritório, eles tinham que pegar o Hidetoshi Komoto aí, o Sr. Flop Disque, e enfiar ele em algum canto, embaixo da mesa, enfiar dentro do armário, dentro do banheiro e tal. Então sempre rolou umas situações assim bem esquisitas dentro do escritório, e ele dizia assim, o japonês dizia lá, práticas empresariais americanas são muito estranhas, muito estranhas. Bom, o que aconteceu no fim das contas? Em maio de 83, o pessoal da Alpes falou, olha, eu preciso de pelo menos 18 meses para poder fazer alguma coisa aqui. Meu, na hora que ele falou isso, o Jobs entrou em pânico, né. Ele falou, meu, não acredito, e agora a gente confiou nesses caras e não vai poder entregar a tempo e tal. O Mark lá falou, chegou para o Jobs, sabia de tudo o que tinha acontecido, né, e deixou o Jobs sofrer um pouquinho para ele sentir na pele. E aí, e agora? O que você vai fazer, né? Qual que é a solução que a gente vai dar, né? Então deixou o Jobs sofrer alguns minutos e chegou, o Bobby Bell viu e falou, olha, Jobs, a gente fez o trabalho junto com a Sony, por isso que o japonês estava lá no escritório. Aí ele ligou os pontos que tinha visto de relanço japonês, mas não tinha entendido nada do que estava acontecendo. Na hora que ele ligou os pontos, ele virou para o Bobby e falou, você é o filho da... Só que felizão, com um baita sorriso no rosto, porque o cara antecipou um grandissíssimo de um problema que a cabeça dura do Jobs tinha criado. O Mark lá disse nessa situação aqui, Steven engoliu o orgulho e lhes agradeceu por terem desobedecido e feito a coisa certa. Afinal de contas, era o que o Jobs teria feito no lugar deles. E aí, como se não bastasse, nesse meio tempo vai entrar o Scully, o famoso John Scully. Por quê? O Mark lá, ele tinha entrado no lugar do Scott, lembra que o Jobs tinha conseguido tirar o Scott da empresa? O Mark lá estava nesse meio tempo como um interim, um CEO ali temporário, e eles estavam atrás de alguém para tomar esse lugar. O Mark lá nunca iria ser CEO. Então, eles foram atrás do Don Astrid. O Don Astrid, ele era um cara da IBM, né? O cara dos computadores da IBM, só que ele não aceitou. Então, foram atrás do John Scully. O John Scully, ele era presidente da divisão da Pepsi Cola, da PepsiCo. Ele era da divisão da Pepsi Cola, do refrigerante. E ele tinha feito aquele desafio Pepsi, que foi um baita de um sucesso naquela época, né? E aí, os dois começaram a meio que namorar, né? Na apresentação do Lisa, inclusive, o Scully estava lá junto, foi em Nova York com o Jobs. E o Jobs apresentou e falou, olha, esse aqui é o Scully e tal. Quem sabe a Apple tenha uma chance de criar uma geração Apple, né? Fazendo mesmo a propaganda da Pepsi. Então, eles começaram a namorar, a se encontrar, a jantar, a bater um papo, a conversar, aquela coisa. E um ficou encantado com o outro, um se via no outro, né? Completava as frases, aquela coisa, bem de namoro mesmo. E aí, o Scully falou, olha, pra eu largar tudo aqui e ir pra Califórnia, eu vou querer um milhão de dólares de salário, eu vou querer um milhão de bônus, eu vou querer um milhão de rompimento de contrato, se der alguma coisa errada. O Jobs falou, tá bom, mesmo que eu tenha que pagar do meu bolso, eu banco você. Aí, beleza, topou, foi pros estados, foi pra Califórnia, né? Foi conversar com o Mácula pra assinar o papel. O Mácula conseguiu convencer o cara a aceitar a metade do que ele tinha pedido. Então, foi 500 mil de salário, 500 mil de bônus e 500 mil de quebra de contato, né? De contrato. Que coisa, como é que os caras são de negociação, né? Bom, aí começou a convivência dos dois. Na sala de reunião, o Jobs sentava com a equipe, só que ele sentava no chão, com a perna cruzada, com posição de lótus, né? Pra meditação, aquela coisa. E a galera tratava ele muito mal, respondia, tratava de igual pra igual, ou até pior. Conversas atravessadas, a reunião era uma zona, né? O Scully começou a ficar um pouco preocupado com essa situação. Ele nunca tinha visto uma empresa trabalhar desse jeito, né? Com uma desordem, uma falta de hierarquia, aquela coisa, né? E aí o que aconteceu? Eles estavam num desses retiros, né? Estavam lá na praia e tal, dentro de uma sala de reunião. Começou a ter um terremoto, que é muito comum ter terremoto lá, né? Teve ter um remoto, vamos pra praia, todo mundo saiu correndo, foi pra praia. Aí chegou na praia, alguém falou, meu, mas quando tem terremoto, às vezes tem tsunami. Aí todo mundo sai correndo, vamos voltar pro hotel. Todo mundo correndo pro hotel. Então era um clima, assim, de maluquice, né? E aí o Scully já falou, meu, essas coisas não vão dar muito certo. Pra vocês terem uma ideia de como é que era o clima lá dentro, né? O pessoal do Mac tava desesperado, já tava muito atrasado, tava trabalhando, assim, 24 horas por dia, né? Eles resolveram fazer uma camiseta, que foi essa camiseta aqui. 90 horas semanais trabalhando e adorando, né? And loving it, né? E aí o pessoal da Apple, do Lisa, fez uma outra camiseta, 70 horas por semana e realmente lançando um produto. E aí pra não ficar sem resposta, o pessoal do Apple 2 fez uma camiseta 60 horas por semana e faturando para pagar o Lisa e o Mac, que era realmente isso, né? Então tinha essas disputas lá dentro, né? Essas brigas todas lá dentro. E isso tudo era muito estranho pro Scully, né? O Jobs acabou percebendo que tinham maneiras diferentes de olhar o mundo, opiniões diferentes sobre pessoas, valores diferentes, né? O Jobs comentou. E o Scully achou estranho e começou a notar muito essa volatilidade do Jobs, né? Muito bipolar e tal. O primeiro grande desentendimento que eles tiveram foi com relação ao preço do Macintosh, né? O preço inicial do Mac, que o Jobs tinha combinado, seria 1.995, mas o Mark, o John Scully, ele queria 2.495. Aí os engenheiros do Mac ficaram apavorados, falaram, cara, isso é uma traição. A gente tá fazendo esse projeto pra pessoas como nós, né? Que tem condição de comprar um computador de até 2.000 dólares, mas 2.500 a gente já não teria condição, né? Não pode fazer isso e tal. O Jobs prometeu pra eles, falou, olha, não se preocupe, eu não vou deixar que ele faça isso. E no final das contas, a opinião do Scully acabou prevalecendo. E o Jobs disse, é a principal razão pela qual as vendas do Macintosh diminuíram e a Microsoft dominou o mercado. O Jobs nunca engoliu isso, isso aí ficou sempre entalado na goela dele, não teve jeito. Bom, vamos pro lançamento. Como é que foi o lançamento? Eles fizeram uma conferência de vendas da Apple em outubro de 83, lá no Havaí. E nessa conferência de vendas, como era tudo uma bagunça, né? O Jobs fazia o papel de um apresentador de um programa de encontros e tinham três interessados, né? Três pretendentes. E dentre esses três pretendentes, um deles era o Bill Gates, né? Que trabalhava pra Apple, né? Fazia programas pra Apple. Já tinha feito o Word, o Excel, etc. E aí, o que que aconteceu? O Bill Gates, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Ele fala, em 84, a Microsoft espera ter metade do faturamento com a venda de softwares para a Macintosh. Rasgou elogio, falou que a máquina é fantástica, aquela coisa toda e tal. Só que ao mesmo tempo ele já estava fazendo Windows. O Jobs tinha emprestado pra ele algumas máquinas pra ele usar, obviamente, pra poder desenvolver os softwares e tal, e ter como teste. E ele acabou não só desenvolvendo o software, mas copiando o sistema operacional e desenvolvendo o Windows, né? Eu convido aqui, três expertos de indústria, para fazer uma discussão sobre o software. E agora, ladies e senhores, o Macintosh software dating game. Meu nome é Bill Gates, eu sou o presidente da Microsoft. Para vocês terem uma ideia dessa relação que o Jobs fez, né? No ano anterior, tinham sido vendidos 279 mil Apples 2, contra 240 mil PCs da IBM. No ano seguinte, foram 420 mil Apples 2, e 1.3 milhão de IBMs e de clones. Então aí rolou essa disparada enorme, né? Tanto o Apple 3 quanto o Lisa estavam afundando, né? Então o Jobs resolveu aproveitar, falou, esse é o momento perfeito pra eu lançar o negócio pra arrebentar a boca do balão. Só que a galera ainda precisava terminar o código, então ele voltou pro escritório. E, meu, olha, é 16 de janeiro, uma segunda-feira a gente precisa fazer isso aqui, hein? Só que havia tanta falha que o gerente virou pro Jobs e falou, olha, não tem condição, a gente não vai conseguir entregar. O Jobs não ficou bravo, eles estavam achando que o Jobs ia ficar uma fera, né? Ele não ficou bravo, ele ficou calmo, olhou no olho do Belleville e falou, olha, não existe hipótese da gente atrasar. Vocês são ótimos, vocês são os melhores, vocês vão conseguir. E a gente vai lançar o código na segunda-feira com o nome de todo mundo aqui dentro. Então, vamos lá, a gente tem que trabalhar. Virou as costas e foi embora. E aí a galera, o Steve Capps falou, bom, temos que terminar. Então, vamos embora, vamos fazer. Eles levavam, pra vocês terem uma ideia, café envolto em chocolate, chocolate derretido, pra comer café com chocolate pra ficar acordado. O Randy Wiginton fazia isso, pra galera ficar acordada. Mas aí, no outro dia, o Jobs chegou lá, tava o Hertzfeld jogado no sofá, quase que em coma, né? Tanto trabalhar. E mostrou como é que tava, ele falou, olha, ainda tem um defeitinho aqui. O Jobs falou, não, tudo bem, isso aqui não tem problema. Vai descansar, vai dormir e tal. Aí, beleza, o Hertzfeld foi embora e a fábrica lá da Apple em Fremont começou a trazer essas caixas, né? A produzir, a já entregar essas caixas coloridas com os Macs, né? As famosas caixas coloridas, né? E aí, o Jobs voltou pro escritório, né? O Hertzfeld também, seis horas depois, ele já voltou pro escritório. E o Jobs falou, meu, a gente tem que fazer a apresentação, o trabalho ainda não acabou. A gente tem que pensar numa forma de apresentar isso, né? E aí, o Jobs falou, eu quero um negócio que seja teatral, que eu possa tirar o pano de cima, que toque carruagem de fogo, né? Tadadadada, da Corrida de São Silvestre. Ele criou um negócio, assim, cinematográfico, né? E aí, o Hertzfeld, ele tinha conseguido fazer por programação um sintetizador de áudio e um sintetizador de voz. E ele mostrou o computador, conseguiu programar o computador pra tocar o carruagem de fogo. O Jobs ficou impressionado, mas ele não gostou muito da qualidade. Ele falou, olha, o som tá legal, mas o sintetizador de voz é muito bom, tem muito potencial. Então, eu vou querer que o computador se apresente por si mesmo, né? Ele falou, olha, eu quero que o Macintosh seja o primeiro computador a apresentar a si mesmo. Então, o Steve Hayden, que fez o anúncio que escreveu, foi o roteirista, não, mas fez aquela fala toda do anúncio do 1984, ele que foi escolhido pra fazer a fala do Macintosh. A Susan Kerr criou aquela abertura toda com aqueles gráficos. E aí, rodou. Fizeram um ensaio na véspera, 5 horas da manhã e as coisas não funcionavam direito. Tava todo mundo desesperado, achando que não ia rolar. E acabou rolando, né? Então, agora eu quero mostrar pra vocês também essa apresentação que rolou, e aí depois a gente volta. Você já viu algumas fotos do Macintosh. Agora eu gostaria de mostrar o Macintosh em pessoa. Todas as imagens que você está a ver no escritório grande serão geradas pelo que está naquele bago. Eu gostaria de mostrar o que está naquele bago. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL